Porque meu pai é da Bahia e no Nordeste você sabe como que é a torcida e meu pai é vascaíno. Então quando eu falei pra ele que eu tava indo pro Vasco, ele ficou todo arrepiado, chorou, queria estar aqui, né? Certeza, vai sim pra ele. Meu irmão ontem mandou uma foto pra ele que ele possa tirar já do armário com a camiseta. É muito engraçado, né, contar, porque família 100%, você coloca 70, Corinthians, 30, São Paulo. E aí chegou em dezembro e meu pai falou que eu tinha que decidir. Caramba, e agora, né? Aí meu pai falou assim, eu posso falar, eu sou um conselho de pai. E meu pai, São Paulino, doente naquela época.